É gente, uma notícia mais importante que eu trago pra vocês hoje, hein? É uma receita caseira pra você fazer um clareamento dos seus dentes em casa com excelente resultado, igual o Lambu Santana. Tá vendo? Vamos pra receita que é o que interessa. Mas em primeiro lugar, clique no meu coraçãozinho que é pra me fortalecer, porque só assim eu posso enviar muito mais receita gratuitamente pra vocês. Nos três pontinhos, gente, deixe seus comentários, porque seus comentários é fundamental, é muito importante pra eu saber o resultado dessa receita caseira tão importante pra você fazer clareamento dos seus dentes em casa. E compartilhe esse vídeo pra muito mais pessoas. Vamos pra receita que é o que interessa. Deixando bem claro que essa receita não é escrita, é um vídeo eu falando como preparar, como fazer e como usar e deixar seus dentes branquinhos, branquinhos, naturais. Vamos pra receita que é o que interessa. Gente, em primeiro lugar, você vai cortar um limão, só um pedacinho, porque você vai usar o quê? Uma colher do limão. Não é pra pôr açúcar. Cortou o limão, você vai espremer aqui uma colher. Coloca aqui dentro, ó. Ok? Depois você vem com uma colher de creme dental. Ou desse ou desse, da sua preferência. Eu prefiro esse aqui. Aí você vem, coloca aqui dentro. Aí agora, gente, você vem com um dente de alho, rala ele bem raladinho, esse dente de alho, bem raladinho, ou então massaca ele assim numa... Tipo eu fiz aqui, espreme bem ele, pra ele deixar ficar bem raladinho. Coloca aqui. Aí o segredo, agora você vem com uma colher, uma colher, uma colher de pó de café. Aí coloca aqui dentro. Então deixando bem claro, só uma colher de suco de limão, uma colher de creme dental, uma colher de pó de café e um dente de alho ralado. Aí é o que acontece, gente. Olha o tempo que virou isso aqui, ó. Olha que creme. Mas você mexe bem, mexe bem, deixando bem claro. Você vai usar duas vezes por dia, duas vezes na semana, ou por aí. Quando você vê que é necessário. Pra mim, duas vezes é o suficiente. Isso aqui, essa receita, como rende muito, você bota num potinho de vidro, eu aconselho num de vidro, tampa e coloca na geladeira. Aí vamos usar agora a receita. Você vem aqui, ó, com uma colher, ó. Tá vendo? Colocou só esse pouquinho aqui, ó. Só esse pouquinho aqui na escova dentária. E vamos fazer esse procedimento aqui agora. Deixar meus dentes bem clarinhos, igual o dento de celebridade. Ó. Deixar meus dentes bem clarinhos. é gente isso aqui, olha o resultado então gente, olha presta bem atenção é quase 80 anos antes eu escovava com raspa de joar, mas nunca mais eu fui no nordeste para trazer aí estou testando essa receita, foi uns 4 5 meses, e olha o resultado deixando bem claro gente, que o alho corrige o tratamento de sangramento da gengibre, é muito importante, eu senti uma diferença muito grande muito grande, tá vendo? então faça essa receita que eu tenho certeza que você vai me agradecer, deixando bem claro que essa receita, os consultores dentários, eles escondem esse segredo de você, que você não tem dinheiro para gastar e quando você vai fazer um clareamento dentário o que é que você vai, você não vai fazer um clareamento vai usar aquele laser aí usa uma tintura, aquilo ali é coisa chata aquilo ali, não fica seus dentes original, aqui não a receita é para sempre original dá um like, compartilha e comenta, estamos juntos hein beijo 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 Obrigado.